Oi, incríveis! Eu vou compartilhar um pensamento, uma reflexão que me ajudou bastante e eu sempre penso nisso. E eu acho que é bastante interessante e eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu não fiz anotação nenhuma, mas já estava querendo falar sobre isso um tempo aqui, que são as nossas limitações e como usá-las. Essa reflexão veio de um livro que eu falei pra vocês um tempo atrás no Instagram. É um livro desses estudos que eu tenho feito sobre hipnose quântica. É uma coleção de todos os momentos que a alma da pessoa, o espírito, estava entre uma vida e outra. Então o nome do livro é Entre a Morte e a Vida. E as mensagens transmitidas ali são assim, incríveis! E uma delas que eu achei muito interessante foi essa sobre as limitações. Eles estavam explicando que a limitação que você escolhe pra sua vida tem diretamente a ver com a sua missão. Você escolhe uma limitação com a intenção de você usar aquilo a seu favor. Olha que legal! Se você escolher uma vida que você tem alguma limitação física, se você escolhe deixar aquilo te parar, te limitar mesmo, de você não poder fazer as coisas que você gostaria de estar fazendo porque você tem essa limitação, a sua intenção não era essa. A sua intenção, por isso que você sente aquela vontade de fazer aquelas coisas que você acha que você não pode porque você tem essa limitação, essa vontade está ali porque no fundo, no fundo, você sabe que essa era a sua intenção. de usar essa limitação ao seu favor, de saber passar por isso, passar por cima disso e usar aquilo a seu favor, como sua força, como de você ser agora muito mais forte porque você teve essa limitação e você teve que usar isso a seu favor, saber usar isso a seu favor. Então, onde é que está a sua limitação? Onde você se sente limitado? Onde tem uma coisa que você acha que você quer fazer, mas você se sente limitada? Pensa nisso, reflete sobre isso porque é ali que está a pista sobre qual é a sua intenção. Qual é a sua intenção agora? O que você está querendo dizer para você mesmo com essa limitação? Como é que você pode usar isso ao seu favor? E a outra coisa que eu escutei, não sei aonde, não sei se foi em um livro, que a pessoa falou assim, para de justificar as suas limitações porque desse jeito você vai mantê-las. Quer dizer, se você quer se transformar, se você quer se libertar, use as suas limitações a seu favor. Percebe como essas limitações estão ali para te fazer ficar mais forte, para saber usar isso a seu favor. Essas partes que parecem que são as nossas fraquezas, ali que estão as nossas forças. Então, vamos começar a perceber isso e transformar isso. Como que eu posso usar isso ao meu favor? Qualquer momento que você se sentir limitada por algum motivo, é um pensamento, ou é uma limitação física, ou é alguma outra coisa à sua volta que você está sentindo que está te limitando, como que eu posso usar isso ao meu favor? Transforma isso. Então, estou passando aí adiante para você essa reflexão, espero que te ajude também, para a gente lembrar cada vez mais que a limitação é sempre autoimposta. Elas estão ali por um motivo, e é sempre para lembrar que somos livres. Somos tão livres, que muitas vezes escolhemos nos sentir presos. E agora está chegando a hora, cada vez mais, e eu sei que tem muita gente sentindo esse chamado de que está na hora de lembrar que somos livres e cada vez mais se libertar e percebendo e lembrando que somos ilimitados. E que somos uma fonte de possibilidades infinitas, e que somos livres, e que somos incríveis. E até a próxima. Não esquece de curtir porque você curtiu. Tchau.